Fala galera, começando mais um videozão aqui É um videozão do Rolê do Crowd Pra nós, prazo de rua Tá todo mundo junto Com apoio da TPM, apoio da Polícia Militar Vai deixar aquele like, se inscreva, compartilhe com a galera É galera, isso aqui é uma moto atroqui É beneficente galera Beleza Que é tipo assim A galera fez um evento diferenciado A galera fez um evento diferenciado aí Com a galera que curte Que curte moto Que curte... Curte tudo né, curte o grau E eles fizeram isso aí, beneficente aí Querendo que... Ir pro das crianças Em pleno Natal E me chamarem eu Bora 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Galera, eu não tô falando muito porque é barulho demais, galera. Então não se esqueça de deixar aquele like, aquele gostei, compartilha com a galera, ative o sininho de notificações. Sim, 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 fora! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.